Falaram aqui que não é o Gu, falaram aqui que não é o Gu, falaram aqui que não é o Gu, jogador de NFA e é fraco desse jeito, ô Gu, ô Gu, eu vou falar pra você, eu vou falar pra você, a situação já tá feia, a situação já tá feia, o Gu, 6x4 já tá feia, 6x4 já tá feia, você tá ligado? A hora que ele ficou suspeito ali, mano, botando gelo agachando, o cara é a 4, o Racha não botou o gelo, o Racha não botou, o Racha não botou o gelo agachando, mano, o Racha não botou o gelo agachando, mano, o Racha não pode pôr gelo agachando aqui, não, mas o Racha não pode nem capa pra agachar como nessa porra? Mas o Racha, mano, que vergonha, 6x4, mano, 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 não dá, mano, não tem condição, 10x0 eu te transfiro 20 mil reais Caralho, 20 mil tropinha, valendo 20 mil reais aqui Caralho, irmão, 20 mil Meu primo Como é que é, como é que acha? Se ele não sai da calma, ele perdia Ele perdia, eu achei que ele perdia mesmo Ele perdia, ele perdia, ele perdia 20 mil reais, viu, 6x0 20 mil reais agora, hein, 20 mil reais, tropinha, 6x0 Caralho, dá mais 10 mil, hein, vamos botar, vamos botar Caralho, dá mais 10 mil, o Caio falou que dá mais 10 mil, valendo 30 mil reais, 30 mil reais Sr lajando Caralho, noite Ele vai aí, vai, vai, vai Vai, vai, vai Stocking Vai, vai, vai Rodrigo Meu Deus, movimentação now Analógica aqui Mobile Essa aparte Awn This기� guy Gol Melhor E Gol 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 Good bom, todo mundo acha, não é, já era, já era, já era, já era, já era, uns 30 mil, já era, já perdeu 20 mil, já perdeu 30, ele perdeu 30 mil, não dá, a premiação maior do que a premiação da BDL, mano, não dá, perdeu agora, é 20 vezes a premiação da NFA, é 20 vezes, 20 vezes, 20 vezes a premiação da NFA, também dá Lily Going To 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 Itorrr Matar Yeah Ah, qual foi, gato? Qual foi? Qual o gato? Pelo amor de Deus. Caralho, Rodrigo. No primeiro sinal, velho. Mas ia vacilar, irmão. Ia vacilar. Cuidado, acosta aí, gato. Quase o gato ia levar no soco, Horrush. Quase. Quem ganha é a boca da Lacoste ou é o gato? Ô, Horrusha, sai fora. Tu perdeu. Ai, tu, jogador de NFA falido. Jogador de NFA falido. Quase fez pra mim. Vem um de cada vez, pô. Faz um de cada vez, faz um de cada vez. Caralho, faz um de cada vez pra ganhar a botão. Faz um de cada vez pra ganhar a botão. Faz um de cada vez, meu Deus, ele cantou a tropinha, não dá, mano. Não dá, irmão, não dá, irmão. Eita, eita, pegou no pre-file. Pegou no pre-file, é o gato. Vai, 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 vai. Olha, rapaz, o gato gila abaixando, velho. Isso é doido, bicho. Vai, gato, faz ele devolver o Fred, gato. Gelo na cara do Gu, tá aí, né? O gato ruxando igual o satanás. O demônio tá puto, nervoso. Sabe que o Gu... O Gu deixou ele pra trás. Ele alugou uma casa pro Gu ficar, não fez conteúdo. Foi embora, ainda foi pra Lions. Meu Deus, que isso? Vamos ver agora, tropinha, vamos ver. É, o gato tá muito puto, ele tá muito puto com ele. Ele tá muito puto, ele tá oprimido. Ainda pagou o tratamento. Ainda pagou o tratamento. 10 mil reais pra consertar a boca. Tentou, não conseguiu. Ainda foi embora sem... Pior é isso. O Gu chegou assim, ó. No detista, aí chegou lá. Aí o detista falou, ó. O menino aqui só tem um problema, gato. O gato falou, qual que é? Ele falou, ele só tem um problema, gato. O gato falou... Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Ele falou assim, ó. O menino... O menino tem só um problema. O gato falou, qual é? Ele falou... Mentira. Caraca, não morreu não, gato. Caralho, irmão. Ele ficou com 10 de vida, gato. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Falou o quê? O doutor, o menino só tem um problema. O gato é o quê? Ele falou, o menino só tem um dedo estragado. O gato falou, e o resto? Ele falou, tudo pode. Caralho, Gu. Caralho, Gu. Caralho, Gu. Tudo pode. Tudo pode. Mano, não dá, mano. Não tem condição. Cê sabe qual é? Quando eu te ver na minha frente, já tá fudido. Você é meu amiguinho. Cê é meu amiguinho. Cê é meu amiguinho. Pai, é o gato. É o gato que perdeu as fias de vacilo, mano. Tava com 7 de vida. Tava, tava. Não é pra ter perdido, não. Tá indo, é o gato. Botou giro na cara. Vai perder. Meu Deus, demora muito pra pôr giro. É o gato, é o gato. Tá jogando. Ah, é o gato? Vem selar aqui ali. Vai, é o gato. Tô oprimindo agora. É isso, é o gato. Vem lá agachando na cara desse emulador, filha da puta. É isso. É isso, é o gato. Só pra então. Ah, 3 a 1. 3 a 1, 3 a 1. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Caralho, o Gu tá oprimindo, hein? O Gu tá oprimindo. Eu vi o cara. Até agora, tropinha. Mano, até agora o Gu só ganhou de mobile, tá? Só pra lembrar. Vem agora. Agora não, filha. Já ganhei. Eu sou a Gu. O Vral contra o Gu. O Vral tem três semanas de emulation. Três semanas. Eu acho que ele não ganha de nenhum emulador, o Gu. Eu acho, mano. Nem emulador. Relaxa, relaxa. Calma, o Replace também tá aí. O Replace vai entrar na brincadeira. Não, Replace não. Replace é apelação. Replace é apelação. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Replace oprimindo. Replace não, Replace não. Replace não. Replace, Rush, 2x9. É tudo. Os caras não dá pra jogar com ninguém em x1, mano. Aqui é só os falidão. Aqui é só os falidão. Só os falidão. Não, não. Só os falidão. Só os falidão pra jogar. O Nzão. O Nzão, sim. É falidão. O Nzão é falidão. Dá pra ir. O Nzão dá pra ir. Ô, meu Deus. Meu Deus, mano. Vai tomar, viagem. Nossa senhora. Caralho aí, Patrão, mano. Vai lá. É, eu e o Nzão. O Nzão. O Nzão. Querendo me oprimir. Ele tá querendo comer meu cu. Ele quer comer meu cu. Tá aí na lei, hein. Aqui é meu pequeno Nzão. O Nzão tá bugando pra caralho, mano. O Nzão tá bugando pra caralho, mano. Caralho, viado. Que isso, Gu? Que isso, Gu? Que isso, Gu? Mas eu... Eu acho que é verdade, hein. Eu acho que é verdade. Vai. Opressão agora. Opressão agora. Opressão, opressão. Aí, é o gato. Aí, isso. Isso, é o gato. Derruba esse passarinho, boa. Aí, tá indo. Olhou. Meu, o Gu corre muito. Não dá. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu, Rodrigo, pelo amor de Deus. Aí, é isso, é isso, é isso. É isso, é o gato. É o gato. Agora fudeu, é o gato. Agora fudeu, vai mais não. Vai mais não. Vai mais não. É o gato. Deu ruim, é o gato. Deu ruim, deu ruim. Ó, premie ele, gato. Aí, aí, é o gato. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, dá pra ser ruchado desse jeito, é o gato. Ele ia ser oprimido. Eu acho que ele ia ser oprimido. Eu acho que ele ia ser oprimido. É isso, vai, Angeli. É isso, é isso. Tá da minha, vai, vai, vai. Ah, como é o dele? Ah, que delícia. Vai, vai, vai. Vai, vai. Lá eu sou. Eita, tá os dois oprimidos. Eu não gastei ele. Carai, 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 é o gato, carai, é o gato. Devolve o Fred. Tá aí, ruchadão insano, Gu. Vai oprimir gelo nas cara dele. É o Fred, é o Fred. Devolve o Fred. Ai, meu Deus. Eu vi esse meme depois, viado. Eu vi esse meme depois, mano. Não aguentei, não. Tipo, fala, não é um caso de rir, tá ligado? Não é um caso de você ficar rindo. Mas como o Racha ficava falando demais, eu caí na risada, viado. É isso. Não, meu Deus, é o gato. Não. Não é o gato. Caralho. Caralho, gato. Caralho, gato. A P40 tá só o suco, irmão. Só o suco, tem que ser tops. Tem que ser tops. Tem que ser tops, tropinha. Tem que ser tops que nem, não sei o que, mano. Caralho, mano. Mãe, cadê o chuberinho, Racha? Cadê o chuberinho de pátria? Mano, esse cara, mano. É o cara Earnhardt. Muito lych, mano. O cara comeu o cachorro, o tropinha. O jacara comeu, o cachorro, o cara fica brincando e rindo, mano. Meu Deus, cara. Devolve o Fred ao mango. Cara, velho. Não dá. Mano, eu não vou ficar chamando ninguém pra vir X1, mano. Não vou ficar chamando. Os caras colam na caua e a gente faz a brincadeira. Vou ficar aqui com o mongolo de chamar ninguém. Todo mundo tem a caua aí. Se quiser vir... Eita, pra vir X1? Se quiser vir, pai, eu tô aqui. Comer o cu de qualquer um. Tá, e não é um gato aqui, insano. Tá, eu tô te amigo pra brincar. Tá, o próximo pai, eu e o Gu, né? É, você e o Gu. Três semanas de emulador? Três semanas. Três semanas, pra nós ver. Vai passar o meu carro, eu tô brincando com o meu amigo. É isso aí, seu gato. É isso aí, seu gato. É isso aí, seu gato. É isso aí, ele matou a minhoca. Vai, 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 ele matou a minhoca. Ele matou a minhoca, viado. Vai, gato, o prêmio e ele, hein, gato. Caralho, ele corre muito, viado. Não dá, mano. Corre muito, corre muito, mano. Não dá, mano. Olha lá, atrás da paradinha. Meu Deus, mano. Não dá, mano. Caralho, é o gato. É o gato. Que brutal, mano. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Não puxou o D6, puxou o D6, puxou o D6, fez um clipado bonito aí, pô. Não dá. Coloca o D9. Mano, tropinha, coloca o D9, o Roxy, o Replace aqui, mano. Não dá, viado. É muita apelação, os caras. Coloca aquele Ghost pra tudo ir aí. Cê é doido? O Ghost, não, não. Não dá não, viado. O Ghost não perde pra ninguém, não precisa, mano. Caralho, eu vi lá. O cara ganha de mobile, acha que é bom. Eu nunca vi um emulador que não pega a R. Olha lá, olha lá. Olha o mobile, olha o mobile. Olha lá, não é o outro não, ó. Eita, tomou. Tomou, aí, tomou. Ah! É que eu queria... É que eu queria... É o gato, isso aí, pô. Só ganha de... Tropinha, eu acho... Eu acho que ele só ganha... É, eu acho que ele só ganha de mobile. Nós vamos fazer o teste agora, mano. Vamos fazer o teste agora.